por aí. Também estamos Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito conforme lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Dentro de dez minutos voltaremos com nossa Começa agora o programa Oscar quarenta e quatro Um novo tempo com mais competência e mais resultados Bem, continuamos aqui acompanhando as eleições A candidata Isolda estaria buscando se fazer de vítima em razão de uma suposta ameaça que teria ocorrido nas redes sociais Parece que ela esquece que toda a nossa população sofre todos os dias de forma muito mais grave quantos pais e mães já não perderam seus filhos para o crime e o pior, nas redes sociais buscam vitimizar Isolda e manchar a imagem de pessoas de bem. A verdade é que a Isolda faz parte de um grupo que está há 30 anos na prefeitura e há 18 anos no governo do estado E logo a candidata Isolda que foi vice-governadora e coordenadora do Ceará Pacífico porque mesmo não fizeram como tanto prometeram não fizeram e deu nisso o crime e o terror acabou se estalando em Sobral isso é verdade o resto é história eu gostaria de saber qual os planos de vocês em relação a educação a estrutura das escolas porque na minha escola os ar-condicionados não prestam as cadeiras estão tudo quebrada ah e além do mais o outro prefeito eu vi que ele tinha recebido para a cidade um prêmio de melhor educação e eu que sou estudante eu pergunto aonde está essa educação porque eu não estou enxergando e ele como ele é professor eu tenho certeza que ele sabe o que é melhor para uma escola o que é melhor para um aluno e um dos nossos projetos é colocar energia solar nas escolas públicas as boas escolas todas elas elas têm ar-condicionado e por que que o estudante da escola pública não pode ter pode sim desde que o prefeito queira nós já tínhamos pensado nisto eu agradeço a sua pergunta porque foi a oportunidade que eu tive até o presente momento de falar sobre este assunto para garantir mais saúde perto das pessoas onde elas moram vamos criar o posto de saúde dia e noite serão postos de saúde com médicos enfermeiros assistentes de enfermagem medicamentos e exames para atender a população na hora que elas precisarem coragem para fazer as mudanças que Sobral precisa Oscar 44 prefeito Oscar é a mudança que Sobral precisa eu voto 44 queria saber do senhor o que o senhor pode fazer para ajudar o pessoal da agricultura familiar eu sei muito bem o que é plantar milho feijão soja e etc cada local deste aqui precisa de uma máquina destas aqui trator para limpar o terreno é trator para arar a terra então nós como prefeito de Sobral nós vamos distribuir muitos tratores e o trator agrícola propriamente dito ele não é muito caro não nós vamos dar essa assistência total aí ao pequeno agricultor de Sobral nossa Sobral precisa de amor e proteção está chegando a hora de voltar com o coração chegou a hora de Oscar é 44 pra nossa vida melhorar Oscar esse é meu prefeito chegou a hora de Oscar é 44 coragem para fazer as mudanças que Sobral precisa vote com a gente Oscar 44 prefeito para Sobral seguir avançando começa agora o programa Isolda Prefeita Isolda Sela sabe o que é trabalhar ela conhece o caminho e sabe caminhar é por isso que todo mundo está com Isolda Camilo no Ministério da Educação é o mano falou que o governo do Estado está do seu lado e o CID lá no Senado é claro que vai apoiar e o presidente Lula já falou para Sobral Isolda é exemplo quando passei o governo para Isolda sabia que estava deixando o Ceará em boas mãos ela é séria trabalhadora e muito responsável com Isolda da Prefeitura Sobral só tem a ganhar queridas famílias de Sobral uma das minhas propostas para o transporte é o Transol grátis para todos os sobralenses já a partir do ano que vem é isso mesmo o Transol vai ser gratuito para toda a população todos os dias ninguém mais vai pagar passagem de ônibus para andar em Sobral e com esse dinheirinho a mais no bolso todo mundo vai poder passear trabalhar se divertir e fazer compras é isso que eu vou fazer se tiver a honra de merecer o seu voto uma ideia boa para as pessoas que tem dificuldade até de se locomover no termo de transporte então isso facilita tanto para quem vai trabalhar como quem vai estudar que tem que usar praticamente o dobro de passagens e seria bom ser gratuito porque a gente anda muito com as crianças e nem toda vez a gente tem um reais e cinquenta né disponível eu poderia ajudar assim no alimento um arroz um feijão né que seria bom esse um e cinquenta ali a cada dia no final do mês faz uma diferença enorme a tarifa zero do transporte público é uma tendência que vem crescendo em todo o mundo e também no Brasil já são mais de cem as cidades brasileiras que oferecem ônibus de graça uma delas é Calcaia aqui no Ceará o transporte gratuito cresce porque movimenta a economia das cidades onde foi implantado com dinheiro eixa no bolso e podendo circular à vontade todos ganham as pessoas podem consumir e comprar um pouco mais o comércio vende mais e o dinheiro circula na cidade é por isso que a tarifa zero está sendo proposta hoje nas principais capitais do Brasil como São Paulo Fortaleza e Belo Horizonte eu tenho três netos que eles pagam né essa é uma economia muito grande já no valor de cento e vinte reais né aí já dá para eles comprar alguma coisinha para eles alguma mereda essa economia que vai ter né vai aumentar mais nos comércios é bom né esse cara que tem seu comecinho vem comprar aí não paga passar de ida nem volta é bom né vai dar até para a gente comprar mais algum alimento fruta né maravilhoso né a gente que é salariado né a tarifa zero leva a um aumento do uso de transporte público e exige a ampliação do número de ônibus o governo federal tem um programa de renovação sustentável da frota para a compra de novos veículos o que vai permitir a Sobral renovar e aumentar o Transol vamos ampliar o horário do serviço até as onze horas da noite de segunda a sábado atendendo a uma grande população de estudantes e trabalhadores vou também criar uma linha gratuita de vans cobrindo o trajeto de ida e volta entre o terminal dos topiqueiros e o comércio para transportar as pessoas com todo o conforto e segurança quando eu fui prefeito e depois governador minha primeira preocupação sempre foi montar uma equipe que tivesse seriedade conhecimento e capacidade de diálogo saber ouvir é muito importante no governo foi por isso que eu convidei a Isolda além de competente ela também é uma pessoa simples e atenciosa Isolda tem tudo para fazer Sobral seguir avançando sem parar o que está dando certo e quem vai pagar o Transol de graça? de vez em quando me fazem essa pergunta a explicação é simples o dinheiro a mais do bolso das pessoas circula no comércio as vendas crescem e parte disso acaba retornando para a prefeitura com esse recurso dá para fazer o Transol de graça até às 11 da noite de segunda a sábado com a frota maior de ônibus com o Transol de graça ganha a população o comércio e a prefeitura Transol de graça é Isolda 40 com o Transol de graça